Alô, vamos gravações, tamo junto meu parceiro E as novinhas de hoje em dia não aguentam ver o paredão As novinhas de hoje em dia não aguentam ver o paredão Com um grave batendo elas vai até o chão Com um grave batendo elas vai até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão No chão, no chão Vai descendo até o chão E as novinhas de hoje em dia não aguentam ver o paredão As novinhas de hoje em dia não aguentam ver o paredão Com um grave batendo elas vai até o chão Com um grave batendo elas vai até o chão Chão, 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 chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão No chão, no chão Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão E as novinhas de hoje em dia não aguentam ver o paredão Eu peguei e sumi Todo arrumado, cheio de má intenção Estilo magnata, tá aí na pegação Tá tudo num esquema pra não deixar nenhum rastro O alvo é certeiro, só as top do pedaço E depois da balada rola aquela filezinha Sou a selecionada pra curtir minha pertinha É quando ela chega e pede o meu celular Querer me ver de novo aí eu paro de dançar Filho que vou no banheiro e mando ela esperar Tomo chá de sumiço e eu sumo do mapa Eu sou estilo gaspazinho Sou mesmo vagabundo Depois que pego sumo Confesso eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho Sou mesmo vagabundo Depois que pego sumo Confesso eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho Sou mesmo vagabundo Depois que pego sumo Confesso eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho Sou mesmo vagabundo Depois que pego sumo Confesso eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho Todo arrumado, cheio de má intenção Estilo magnata, tá aí na pegação Tá tudo num esquema pra não deixar nenhum rastro O alvo é certeiro, só as top do pedaço E depois da balada rola aquela filezinha Só a selecionada pra curtir minha festinha É quando ela chega e pede o meu celular Querer me ver de novo aí eu paro de dançar Filho que vou no banheiro e mando ela esperar Tomo um chá de sumiço e eu sumo do mapa Eu sou estilo gaspazinho, sou mesmo vagabundo Depois que pego sumo, confesso eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho, sou mesmo vagabundo Depois que pego sumo, confesso eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho, sou mesmo vagabundo Depois que pego sumo, confesso eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho, sou mesmo vagabundo Depois que pego sumo, confesso eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho, sou mesmo vagabundo Eu sou estilo gaspazinho, sou mesmo vagabundo As novinha acolhe em mim, porque sou o patrofim de semana Tá chegando, tá chegando, vai ser muita ostentação As novinha acolhe em mim, porque sou o patrofim de semana Vem pro meu castelo, vem ser minha princesinha Comigo não tem blababá, comigo não tem lero lero Eu pego as novinha e levo pro meu castelo Vem, vem, vem novinha Vem pro meu castelo, vem ser minha princesinha Você é tudo que eu quero Vem, vem, vem Vem, vem novinha Vem pro meu castelo, ó filha E você é tudo que eu quero Vem, vem novinha Vem pro meu castelo, vem ser minha princesinha Você é tudo que eu quero Vem, vem, vem novinha Vem pro meu castelo, vem ser minha princesinha Você é tudo que eu quero Fim de semana tá chegando, vai ser muita ostentação As novinha acolhem-me, porque sou o patrão Fim de semana tá chegando, vai ser muita ostentação As novinha acolhem-me, porque sou o patrão As novinha acolhem-me, porque sou autarquia Vou bem pro meu castelo, vem ser minha princesinha Comigo não tem blá-blá-blá, comigo não tem lero-lero Eu pego as novinha e levo pro meu castelo Vem, vem, vem novinha, vou bem pro meu castelo Vem ser minha princesinha, você é tudo que eu quero Vem, vem, ô novinha, levo pro meu castelo Vem, vem novinha, vou bem pro meu castelo Vem ser minha princesinha, você é tudo que eu quero Vem, vem, vem novinha, vou bem pro meu castelo Vem ser minha princesinha, você é tudo que eu quero Chegou o bonde do príncipe, filha Vem, vem pro meu castelo, novinha, meu mestre Olha pra cima, meu parceiro Onde as novinhas chegam, ô para tudo Onde as novinhas chegam, ô para tudo Onde sai a curtinha, o de short curto Onde sai a curtinha, o de short curto Elas botam a mão no carro e pinaram o pobozão E pinam o pobozão E pinam o pobozão E pinam esse pobo pra mim, vem a relação E pinam o pobozão E pinam o pobozão E pinam o pobozão Onde as novinhas chegam, ô para tudo Onde as novinhas chegam, ô para tudo Onde sai a curtinha, onde short curto Onde sai a curtinha, onde short curto Elas botam a mão no carro e pinaram o pobozão E pinam o pobozão, e pinam 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 o pobozão E entra pros corações do apaixonado Pode do preço também falar de amor, pense comigo Confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada, exatamente nada Mas o teu cheiro, o teu beijo, o teu jeito mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou, mudou, mudou Linda princesinha, mas as vezes marrentinha é a menina que eu queria Pra estar perto de mim eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai me acertar com esse meu jeito cheio de defeito, marrento e perfeito Ou vai desistir de me amar, de me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento love E viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento love Vem viver uma história de amor De amor De amor E o contato para show é 75-9108-8005 Ou 75-82-417002 EMS Produções A produtora de sucesso Alô Murilo Tamo junto meu parceiro Confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada, exatamente nada Mas o teu cheiro, o teu beijo, o teu jeito Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Vida princesinha, mas as vezes marrentinha é a menina que eu queria Pra estar perto de mim eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai me acertar com esse meu jeito cheio de defeito, marrento e perfeito Ou vai desistir de me amar De me amar De me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento love Vem viver uma história de amor De amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver com o tempo tudo se resolve Vem viver uma história de amor De amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento love E viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento love E viver uma história de amor De amor, de amor Que suingueira é essa filha? Vem comigo assim ó, essa é nossa viu? É clau das novinhas, vem com o bonde do príncipe, vem vem Estão dizendo que eu vivo na putaria Hoje em noite, hoje em dia Estão dizendo que eu vivo na putaria Hoje em noite, hoje em dia Mas não tô nem aí, eu quero é curtir Vou pegar todas, eu vou me divertir Mas não tô nem aí, eu quero é curtir Vou pegar todas, eu vou me divertir Agora eu pego as nove e boto alguém na geral Se eu tô por cima é clau Se eu tô por baixo é clau Se eu tô de frente é clau Eu pego elas e 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 clau E o contato para a show é 7591088005 Ou 7582417002 Estão dizendo que eu vivo na putaria Hoje em noite, hoje em dia Estão dizendo que eu vivo na putaria Hoje em noite, hoje em dia Mas não tô nem aí, eu quero é curtir Pega todas, eu vou me divertir Mas não tô nem aí, eu quero é curtir Pega todas, eu vou me divertir Agora eu pego as nove e boto alguém na geral Se eu tô por cima é grau, se eu tô por baixo é grau Se eu tô de frente é grau, eu pego elas e grau Se eu tô por cima é grau, se eu tô por baixo é grau Se eu tô de frente é grau, eu pego elas e grau Se eu tô por cima é grau, se eu tô por baixo é grau Se eu tô de frente é grau, eu pego elas e grau Se eu tô por cima é crown, se eu tô por baixo é crown Se eu tô de frente é crown, eu pego elas e crown 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 EMS Produções, a produtora de sucesso, Alô Murilo, tamo junto meu parceiro Chegou o manho do príncipe, o perrapo meu caselo novinha Eu tô lançando mais um aqui pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para É bola, ela trava, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para É bola, ela trava, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para É bola, ela trava, ela fecha na ponta, ela fica EMS Produções, a produtora de sucesso, Alô Murilo, tamo junto meu parceiro Eu tô lançando mais um aqui pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para É bola, ela trava, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para É bola, ela trava, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para É bola, ela trava, ela fecha na ponta, ela fica Eu tô lançando mais um AK pra todas as novinhas Eu tô lançando mais um AK pra todas as novinhas Ela aqui que ela para, é bola, ela trava, ela fecha na ponta, ela fica, ela aqui que ela para É bola, ela trava, ela fecha na ponta, ela fica, ela aqui que ela para É bola, ela trava, ela fecha na ponta, ela fica, ela aqui que ela para É bola, ela trava, ela fecha na ponta, ela fica Eu quero ver as novinhas tu no chão, vem assim ó Chau, oi chau, 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 oi chau Vem com o banho do príncipe, nozinha É pra as novinhas que tem, o bumbum empinado Rebolando fica em cima, mexendo vai embaixo É pra as novinhas que tem, o bumbum empinado Rebolando fica em cima, mexendo vai embaixo Quero ver ela descer Parecendo vai, parecendo vai, parecendo vai Vem com o banho do príncipe, nozinha Eu quero ver as novinhas, não é assim ó Parecendo vai, parecendo vai É pra as novinhas que tem, o bumbum empinado Rebolando fica em cima, mexendo vai embaixo É pra as novinhas que tem, o bumbum empinado Rebolando fica em cima, mexendo vai embaixo Quero ver ela descer Parecendo vai, parecendo vai, parecendo vai Parecendo vai, parecendo vai Eu quero ver as novinhas descendo, é assim ó Parecendo vai, parecendo vai, parecendo vai Parecendo vai, parecendo vai Música Chegou o banho do príncipe, filha Esse é o novo movimento, danzinha Esse é o novo movimento, danzinha do verão As novinhas ficam loucas e vai descendo até o chão Esse é o novo movimento, danzinha do verão As novinhas ficam loucas e vai descendo até o chão Ela não aguenta ouvir, eu sou no paredão Que ela se coloca empinando o topozão Ela não aguenta ouvir, eu sou no paredão Que ela se coloca empinando o topozão Desce, desce, desce Desce até o chão Joga o bumbum pra cima e volte a mão no paredão Desce, desce, desce Desce até o chão Joga o bumbum pra cima e volte a mão no paredão Desce, desce, desce Desce até o chão Joga o bumbum pra cima e volte a mão no paredão Desce, desce, desce E esse é o novo movimento, dancinha do verão As novinhas se colocam e vai descendo até o chão E esse é o novo movimento, dancinha do verão As novinhas se colocam e vai descendo até o chão Ela não aguenta ouvir o som no paredão Que ela se coloca empinando o poposão Ela não aguenta ouvir o som no paredão Que ela se coloca empinando o poposão Desce, 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 desce até o chão Joga o bumbum pra cima e volte a mão no paredão Desce, 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 desce até o chão Joga o bumbum pra cima e volte a mão no paredão Desce, 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 desce até o chão Joga o bumbum pra cima e volte a mão no paredão Desce, 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 meu novinha Vai no chão, filha E ela é criminosa É bandida número um Chega na balada atirando com o bumbum É criminosa, é bandida número um Chega na balada atirando com o bumbum É bandida número um Chega na balada atirando com o bumbum Ela é criminosa, é bandida número um Ela é criminosa, é bandida número um Essa mina é criminosa, mãe Chega no baile atirando em todo mundo Com esse bumbum de metralhadora E ela é criminosa, é bandida número um Chega na balada atirando com o bumbum É criminosa, é bandida número um Chega na balada atirando com o bumbum É criminosa, é bandida número um Chega na balada atirando com o bumbum Vou chegar na balada atirando com o bumbum Ela é criminosa, é bandida número um Rá-tratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratrat Ela é criminosa, é bandida no mero Ela é criminosa, é bandida no mero Ela é criminosa, é bandida no mero